Oi, eu sou a Morgue, tudo bem com vocês? Espero que você está começando mais um vídeo aqui no meu canal E se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho que eu solto o vídeo aqui todos os dias E está começando mais um vlog, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia Vou dar uma organizada na casa, hoje eu e o Vitor estão querendo fazer a noite do pastel salgado e doce E nessa casa nova a gente ainda não fez, então a gente quer fazer e eu vou mostrar para vocês como eu faço os meus pastéis Eu vou mostrar para vocês como eu faço o recheio dos pastéis Então acompanha aí que o vídeo de hoje está muito, muito bom, gente E quero agradecer a cada uma de vocês por deixar cada mensagem linda aqui Pelo carinho, pelo afeto, pelo apoio E quem está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? Espero que gostem Então vem comigo Meus amores, vou arrumar minha cama para deixar tudo arrumadinha, né? Que está toda bagunçada Arrumar o lençol, colocar uma coxa Não vou trocar as fronhas do travesseiro hoje, vou deixar para trocar amanhã Enfim, só vou arrumar mesmo Prontinho, terminei de arrumar a cama, gente Ficou assim, amanhã vou trocar o lençol, por enquanto eu vou deixar assim E é isso, ó, já dá outra aparência, né? Ali no cantinho tem as coisinhas do Vitor, ó, bala, salgadinho que ele deixa ali Mas, ó, tudo ok Gente, olha o tanto de louça que tem para lavar E aí hoje o Vitor vai lavar, né? Então o Vitor vai lavar essa loucinha aqui para me ajudar Aí eu vou passar um paninho no fogão Agora eu vou passar um paninho nesse fogão aqui, gente Não vou limpar bem limpado Porque como a gente vai fazer pastéis mais tarde Então eu não tenho necessidade de deixar tudo limpo Mas também nesse estado eu não vou deixar Então eu vou passar só um paninho úmido, né? Para tirar essa sujeirinha que está assim, ó Prontinho, o Vitor terminou de lavar a louça, gente Já guardou também para deixar a pia tudo limpinho, organizado Ela fica assim mais escura, por conta que ela está molhada Aí depois ela começa a ficar clara O fogão eu já finalizei, está limpinho também, ó Tudo organizadinho essa parte Meus amores, eu sei que ontem eu não postei vídeo para vocês E nem no final de semana Porque aconteceu muita, muita coisa Acabei me atrasando, tive que sair com a minha mãe E aí quando eu cheguei em casa, era aniversário do filho da minha amiga Então eu tive que me arrumar correndo para ir lá Então acabou que eu não gravei nada para vocês E na segunda-feira eu estava morrendo de dor, né? Estava com muita, muita cólica E a minha cólica fora do normal Tem mês que ela vem tranquilo, mas tem mês que ela vem para, entendeu? Então estava muito, muito ruim E eu sou um tipo de pessoa que quando eu estou com cólica, gente Parece que o caminho passou em cima de mim Sério, as minhas pernas ficam doloridas E eu fico mega dolorida Fico, só quero ficar deitada Então foi por esse motivo que eu não postei vídeo Que eu também preciso ter meu momento, né? Cuidar um pouco de mim Não tem como eu fazer uma coisa Eu não estou conseguindo, que não é do meu alcance Então ontem eu tirei o dia para descansar Fiquei deitada Tomei bastante remédio para tentar aliviar a dor E foi hoje que eu acordei um pouquinho melhor Mas ainda fiquei caindo e voltando a dor Mas não como ontem Nós mulheres sofremos, né? Já não basta isso Tem mais coisa ainda que a gente sofre Fazer o quê? Então foi por esse motivo que realmente eu não postei vídeo, tá bom? Mas para compensar no final de semana Agora eu vou postar sábado e domingo vídeo para vocês, tá bom? Estou querendo fazer uma coisa bem legal no final de semana com o Victor Então aguardem que vai vir bastante novidade aí para vocês Meus amores, já tirei as coisinhas para poder fazer o pastel Aqui é presunto, queijo, azeitona, orégano A massa do pastel A gente vai usar essa daqui, ela é muito boa Sério, super indico para vocês E aqui já está a carne moída que eu coloquei aqui para ser mais fácil O Victor foi ali comprar o chocolate Que eu acabei esquecendo Que eu também vou fazer pastel doce Que não pode faltar, né? Então já vou começar a preparar aqui os pastelzinhos salgados Para depois eu fazer os doces E eu não sei se vem bastante massa Acho que vem bastante massa aqui, gente Coloquei o presunto aqui, gente Eu vou cortar eles assim, ó Em vários cubinhos, que eu acho que fica mais fácil, né? Para pôr no pastelzinho E aí vou cortar queijo também Olha como durou essa peça de queijo, gente E aí é só cortar assim em cubinhos Fica muito mais fácil Vou colocar tudo aqui nesse pote Vou misturar, que aí é só colocar dentro do pastel Então vou começar a preparar o pastelzinho Já peguei a primeira massa Vou começar fazendo de carne, gente Que é um dos meus favoritos É muito gostoso E aí vou fechar a massa assim com garfo mesmo Que é o que tem Olha como fica bonitinho os pastéis Vou fazer de carne com queijo Que é o clássico que todo mundo gosta, né? E eu gosto bastante de usar essa massinha, gente Porque ela fica um pastelzinho padrão, sabe? Fica bem fofinho Agora vou fazer de presunto e queijo Olha como facilitou Cortar eles assim tudo em cubinhos, gente Vou colocar um pouquinho de orégano, né? Para dar um gostinho a mais E agora é só fechar os pastelzinhos, gente Tem que fechar bem o pastel, tá bom? Senão na hora de fritar ele pode explodir Tem que tomar cuidado Vou fazer mais um pouquinho aqui de presunto e queijo Que eu adoro e o Vitor também E eu coloco orégano para dar um gostinho a mais Mas se você quiser você não coloca Agora eu vou fazer um pouquinho de queijo Que não pode faltar E vou colocar orégano também Que fica muito gostoso, gente Sobrou bastante aqui ainda, gente E a massa já está quase acabando Então eu vou deixar esse restinho de massa aqui Que tem quatro Para fazer de chocolate, ó Mas olha o tanto que eu fiz Esses daqui eu acho que se eu não me engano é queijo Esses daqui é presunto e queijo Eu fiz quatro E fiz três de carne Já coloquei o óleo para esquentar Esse óleo aqui a gente tinha fritado o Nurgut Então eu vou usar ele novamente Vou fazer agora os pastelzinhos de chocolate O Vitor comprou essa barra de chocolate aí Que é o leite Que fica muito mais gostoso E é mais fácil de derreter E eu vou colocar só três quadradinhos de chocolate assim Já é o suficiente E vou fechar bem Para não explodir na hora da fritura E sim, gente Ele derrete, tá bom? É só você deixar fritar bem Que fica muito, muito gostoso O Vitor ficou aqui na responsabilidade de fritar E ó Como frita bem rapidinho Com o óleo quente, gente Como sobrou as últimas massas Que são duas Eu vou fazer o restante de chocolate Vou fazer quatro de chocolate Porque eu amo E gente Eu já fiz chocolate com morango Já fiz chocolate branco Todos ficam uma delícia Agora falta só esses aqui para fritar O de chocolate E o de carne Terminamos de fritar tudo Olha esses pastelzinhos, gente Até que deu bastante Olha isso Deu totalizando doze pastelzinhos Já vou abrir aqui alguns para vocês verem E olha esse queijo Gente, olha isso Que delícia Agora vou abrir esse daqui Que é de chocolate E olha esse chocolate, gente Esse daqui é o de carne Olha E o de presunto e queijo Olha isso Que delícia Terminamos de comer, gente Nossa, ficou muito, muito, muito bom Os pastéis, sério O de queijo, vocês viram? Nossa, até esticou Enfim, eu acho que eu comi só três Ou foi quatro Não, eu comi um de carne Presunto e queijo Um de queijo E um de chocolate É, quatro Que eu só fiz desses sabores Eu já gravei um vídeo aqui para vocês Quando eu fiz de chocolate com morango Da próxima vez que eu for fazer A noite do pastel Eu vou trazer aqui para vocês Sério, fica muito, muito bom Mesmo se você colocar Uva com chocolate Ou morango com chocolate É só fechar bem fechadinho Para não explodir Que dá tudo certo Gente, fica uma delícia E muitas de vocês também Já tinham perguntado Se não vai ficar muito cozido O morango Não Não fica não, gente Fica perfeito Dá para você também fazer De banana com Nutella Enfim, dá para você fazer Do jeitinho que você quiser O segredo é só também Não encher muito de recheio Porque pode estourar Pode acabar fazendo algum buraquinho Colocando a quantidade certinha Do recheio E fechando bem o pastel Já era Lacrou Fica uma delícia Sério E assim Da outra vez que eu fiz A noite do pastel Muito tempo Quando eu morava com meu pai Enfim Eu fiz com chocolate branco Eu fiz de chocolate com morango Que foi ter um shorts Que eu vou deixar aqui O link Caso vocês queiram ver lá Mas fica uma delícia E eu não fiz de morango Porque eu não comprei Então assim Vou finalizar o vídeo por aqui Meus amores Que eu não vou fazer mais nada Amanhã já vem vídeo novo Amanhã eu estou querendo Ir no mercado Fazer compra aqui Para casa que está precisando Comprar mistura Comprar algumas coisinhas Vou ver se eu faço Uma receita amanhã Bem legal Estava querendo fazer Carne cozida Porém A minha panela de pressão Que eu tenho Que é emprestada do meu pai Está um ó Sério Ela é horrível Ela demora muito Para cozinhar Porque ela já é muito antiga Enfim Então assim Acaba que gasta muito gás Então eu não sei Se eu vou fazer Carne cozida Mas eu queria muito Talvez eu faça outra coisa Eu fiz o pedido Da panela de pressão Pela internet Que é mais em conta Então tem que esperar Chegar né Mas enfim Amanhã eu vou mostrar Para vocês Indo no mercado Fazendo minha comprinha Arrumando minhas coisinhas Amanhã eu também Pretendo faxinar a casa Não faxinei hoje Porque eu também Não estou 100% E quando eu estou assim De cólica Gente Eu não gosto De ficar mexendo com a água Porque parece que a dor Vem mais ainda né Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã já tem vídeo novo Enfim Voltou tudo ao normal Tá bom gente Então um beijão E até amanhã Tchau